Olá, comunidade Nebiana de Seabra, tudo bem? Então, meu nome é professor Luciano, acho que todo mundo me conhece, tá? Eu tô aqui hoje pra convidar vocês pra participar de um projeto que é muito interessante, é muito legal mesmo. O nome dele é Leituras Livres. Ei, o que você está lendo? Gostaria de ler ou leu? É um projeto que visa nos aproximar. Nesse tempo de isolamento social, a gente nunca mais se encontrou, né? Então, acho que é uma oportunidade muito legal pra gente se expor e expor, por exemplo, nossos gostos literários, tá? Esse projeto não é apenas para os alunos e nem professores, ele é para toda a comunidade nebiana. Então, motoristas, pessoal de serviços gerais, pessoal técnico, professores, alunos, todos eles estão super convidados a participar desse projeto, tá? Tem algumas questões técnicas que seria muito legal colocar pra vocês, a gente vai disponibilizar, mas eu vou colocar algumas super básicas. Por exemplo, quando vocês forem filmar, usem a câmera na horizontal, tá bom? Então, ela dá o melhor enquadramento da imagem. Outra questão também que é muito legal a gente pensar é que o fundo, por exemplo, o fundo tem que ter o contraste com a roupa. Tipo, se eu tiver com o fundo branco, eu tenho que vestir um vestido preto ou uma camisa preta, vermelha, etc. Pra dar o contraste, porque se eu botar tudo branco, fica parecendo que a cabeça está flutuando, não é verdade? Então, é isso que eu gostaria de convidar vocês a participar, pra que a gente estabeleça o nosso laço. E é importante ressaltar que a gente está falando de livros, mas pode ser um artigo científico, pode ser um conto, pode ser um poema, algo. Então, até uma frase que nos tocou, tá bom? Então, além dessas questões técnicas que eu falei, é preciso também colocar a legenda, né? A legenda é sempre colocar o nome de onde você é e o campus, tá? Se for algum texto em PDF, colocar também onde encontrar no site, em legenda, ok? E fica legal. Qual a ordem, vamos dizer assim, da fala? A gente abre falando um trecho do livro, que pode ser apresentação ou uma parte do poema, etc. Depois, o autor, e depois coloca a capa, ok? Quem tiver dificuldade de fazer a legenda, pode passar pra mim e pra professora Roseli, que é minha companheira nesse processo, que a gente faz pra vocês, não tem problema nenhum, ok? Outra, quem não tiver câmera, pode também gravar a fala e enviar pra gente com uma foto que a gente coloca também a legenda, etc. Vamos participar desse projeto, vamos dar um gás, tá? Vamos nos encher de energia legal e positiva, tá bom? Então, agora eu quero convidar a nossa colega Roseli, que eu já falei pra vocês, que ela vai falar um pouco sobre a leitura na perspectiva de Paulo Freire, ok? Então, vamos lá, Roseli, é com você, gata. Pois é, gente, é nesse gás, é nessa energia de leituras livres que a gente perspectiva Paulo Freire na leitura do mundo, leituras que vão além das palavras, num ato de ler, em que Paulo Freire destaca no livro a importância do ato de ler, que vai além da decodificação, leituras que questionam a leitura elitista, que separa mundos, que distancia a gente da emancipação. Então, nesse sentido, é que a gente quer se juntar, agregar, aproximar a nossa comunidade, de forma que ela se coletivize na TV Uneb Seabra, a gente podendo dizer a nossa palavra com o livro ou não na mão, mas podendo dizer o dito, dizer a palavra, dizer o verso, que possa significar a nossa compreensão, compreensão de significação do meu e o seu estar no mundo, ser no mundo, né? E de nos ver, nos perceber nesse mundo, onde a gente possa, inclusive, se reconhecer. Então, venha, não fique de fora, venha conferir aqui o nosso reconhecimento por nós. A gente pode se ver e, assim, a gente espera por você.